Nesse vídeo eu te mostro os principais lançamentos da Netflix deste mês de julho de 2020. Vamos começar com as séries. Telefonista temporada 6, ou em alguns lugares está marcando como temporada 5, parte 2. Veremos que a maior rival de Lydia usa um campo de prisioneiros para se vingar, mas Lydia e suas amigas se tornam ainda mais desafiadoras na luta contra o regime de Franco. Parece que essa será a temporada final e já estreia no dia 3 de julho. Clube das Babás também chega no dia 3 e é uma série original da Netflix. Já existe o filme e agora a série, que também é baseada no livro que leva o mesmo nome, que foi escrito pela M.M. Martin e que conta a história de 5 amigas que decidem criar uma agência de babás e óbvio que isso vai causar muita bagunça e confusão para elas. O Jovens Titãs em Ação temporada 5 estreia no dia 1º de julho e essa temporada foi exibida no Cartoon Network em 2018. E tem 42 episódios que variam entre 20 e 25 minutos. E vemos que eles vão para o espaço e até fazem um filme. A série traz episódios muito engraçados e os personagens têm muitas missões novas. Pokémon, a série Sol e Lua, temporada 3, estreia na Netflix e mostra que Ash descobre que falta apenas uma das quatro grandes provas. Mas tem muita coisa que ele precisa fazer em Alola junto com toda a galera. Essa temporada também estreia no dia 1º de julho na Netflix. The Umbrella Academy, temporada 2. Estreia só no fim do mês, em 31 de julho. E essa temporada veremos as respostas de uma vida inteira de segredos e ressentimentos que derrubam a Umbrella Academy. Mas o pior ainda está por vir. Agora vamos entrar para os filmes que entram e voltam na Netflix em julho de 2020. O Sol de Riccioni, um filme original Netflix que mostra a história de um grupo de jovens que tira férias em uma praia bem agitada. E vivendo os altos e baixos da amizade e do amor, eles se abrem demais e terão consequências. O filme entra no catálogo no dia 1º de julho. Sniper Americano, também entra no dia 1º e é protagonizado por Bradley Cooper e produzido por Clint Eastwood. E conta a história de um atirador de elite que se dedicou a proteger a vida de seus companheiros no Iraque. O filme é baseado em fatos reais. Se você está gostando até agora das novidades da Netflix e é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o like que vai me ajudar muito. E mais pessoas aí que querem ver os lançamentos vão poder se divertir e vão saber quais filmes e séries vão entrar na Netflix. Então já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. De volta para o futuro, graças a Deus esse clássico incrível do cinema vai voltar pra Netflix, também no dia 1º. E que conta a história de Marty McFly que viaja no templo em um DeLorean criado pelo Dr. Emmett Brown. E aí quando ele vai para 1955, ele conhece as versões jovens de seus pais e precisa fazer com que eles se apaixonem ou ele deixará de existir. E fora isso, ele precisa voltar para o futuro e salvar o doutor. Um Tira da Pesada. Ainda no dia 1º de julho entra esse filme com Ed Murphy. O filme é de 1984 e conta a história de Axel que é um policial e que depois que seu amigo de infância foi assassinado, ele segue pistas para descobrir o que aconteceu. Mas não vai ser tão fácil assim. E também Um Tira da Pesada 2. A sequência do filme entra junto no catálogo e o longa é de 1987 e mostra Axel investigando um esquema de cartões de créditos falsos, mas ele interrompe sua missão ao saber que o detetive Andrew foi baleado em Beverly Hills. Uma Mente Canina, filme original da Netflix que entra no dia 3 de julho, fala sobre Oliver que está vivendo uma vida complicada e tudo muda quando ele descobre que consegue ouvir os pensamentos do seu cachorro. Então, os dois se unem para tentar manter a família unida. Desperados. Outro filme original da Netflix que também entra no dia 3 de julho e conta a história de Wes que achou o cara perfeito, mas quando enviou um e-mail sem querer para ele, ela quase colocou tudo a perder. E para tentar arrumar isso, ela e as amigas viajam para o México. Homem-Aranha de volta ao lar. Depois de ter atuado ao lado dos Vingadores no filme Capitão América Guerra Civil, Peter Park ganhou um filme solo, mas nesse filme ele não tem mais a vida normal que tinha antes. E para piorar, ele acaba enfrentando a Buter, que dá muito trabalho para ele. O filme foi um sucesso e um momento muito nostálgico pela volta do Homem-Aranha e por ele estar fazendo parte dos Vingadores. O filme entra na Netflix no dia 16 de julho. A Barraca do Beijo 2, acredito que é um dos filmes mais esperados em julho. Nessa sequência, veremos Ellie fazendo vários planos para o ensino médio, mas a proximidade de Lee e uma atração por um novo colega de classe pode mudar o rumo de seus relacionamentos. O filme está criando uma grande expectativa para os fãs e promete ser muito bom e cheio de reviravoltas. E assim que estrear esse filme, pode entrar aqui no canal, então já deixa o sininho ativado também para você receber as notificações, que eu vou fazer uma crítica falando sobre a Barraca do Beijo 2, que estreia no dia 24 de julho de 2020. Então é isso, comente aqui embaixo qual filme você quer mais assistir na Netflix esse mês. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu!